Música Música Ela vem por cima do maréana, ela constrói outra vez Ela vem por cima do maréana, ela constrói outra vez Ela fica escondada, fica escondada Ela fica escondada, fica escondada Ela vem por cima do maréana, ela constrói outra vez Ela fica escondada, fica escondada Ela fica escondada, fica escondada Música 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 O lançamento do ano 38, tá super legal, senhor. E a gente começa assim, ó. 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 E a gente começa... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.